Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente testar uma novidade de Avon, minha boca tá até meio vermelha que eu tava com outro batom, eu tirei pra gente poder testar uma novidade de Avon, tá? Que é o batom líquido 16 horas de duração, sim, o batom de Marta, tá? É o Avon True Power Stay 16 horas, tá? Ele tá até fechadinho aqui. Eu vou testar uma cor escura com vocês, porque eu vou fazer takes ao longo da minha vida, vamos dizer assim de hoje, com ele pra gente ver quanto tempo ele vai durar intacto, porque a promessa é que seja intacto, não é mesmo? Então a gente quer o quê? Que ele fique intacto. Estou aqui, no caso, abrindo a embalagem, tá? Eu deixei pra abrir com vocês, eu achei mais justo, não é mesmo? E, ó, ele é assim, é bem parecido com a embalagem dos batons da Lu, eu gosto muito dessa embalagem, tem várias informações aqui, vamos ver o que diz. Batom líquido 16 horas de duração, lá, e depois ele fala numa outra língua, Avon True Power Stay 16 horas, conteúdo 7ml, tá? E vamos lá, né? Ó, tirei. Ficou meio vermelho, porque a outra cor é vermelha, mas a cor que eu escolhi é a Tô de Vinho, então não vai ter problema que ele é bem mais escuro do que a minha cor, a cor vermelha que estava na minha boca. Mas, claro, não seria possível, mas mais escura é de boa. Hum, bem cheiroso. E vou o quê? Vou tirar o excesso, como eu sempre faço, e Deus me ajude, porque eu tô meio torta hoje. E vamos fazer o contorno primeiro, né? Ó, tô tirando bem o excesso, tá? Até conhecer o aplicador, depois eu não faço mais tanto de tirar o excesso, ó. No centro e bora. Vou ficar quieta, só não vai dar certo. Gostei do aplicador. Gostei do aplicador. Ó, olha que bonita. Gente, o aplicador é muito diferente, vocês não têm uma noção. Ó, vocês terem uma noção, ó. O aplicador anda na boca. E é bem molinho. Bem gostoso. Ih, agora a gente prende. Ó. Ó. Ó, isso aqui não pode fazer isso que eu fiz, tá? Sem querer. De friccionar os lábios, ó. 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 Gente, ele é meio grudento. É estranho, tá? Ele é bem esquisito, eu achei. Eu vou daqui um tempo pra ele secar. E daí eu volto quando ele estiver seco, porque eu consegui falar, assim, que é tão estranho. E eu volto pra gente conversar sobre como ele fica na boca, tá? Já vem. Ó, que horror. Não dá nem pra fechar a boca. De volta aqui pra gente dar continuidade ao vídeo do batom da Avon, tá? Aqui fala. Modo de uso, aplique suavemente sobre os lábios. Não fala mais nada. Depois ele fala. Precauções. Uso externo inflamável. Evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isso ocorra, enxague abundantemente com água. Não aplique sobre a pele irritada ou lesionada. Se houver qualquer sinal de irritação, descontinue o uso do produto. Caso irritação, dos olhos ou a pele persista, consulte um médico, blá, blá, blá. Evite calor excessivo, pãs, tá? Eu tô lendo do outro, porque eu comprei duas cores. Porque, né, eu queria testar duas cores no caso, tá? Passaram-se alguns minutos, mais de sete minutos, tá? Aqui nas extremidades, eu ainda não sinto ele completamente seco. Já aqui nessa região, assim, onde a gente tem a... Como você diz? Como o meu nome diz? A parte interna da boca, vamos dizer assim. Ó, eu sinto ele meio craqueladinho. Ó. Tá vendo? Aqui eu ponho a língua e ele levanta, ó. Tá vendo? E eu não passei uma camada grossa, tá? Ó. Ele tá meio que saindo daqui, tá vendo? Até tem um tiquinho dele aqui dentro do meu dente, que eu não consigo tirar, mas tudo bem. Ó. Vamos ver se por toda a parte de dentro. Ó, em cima também. Tá vendo? Ó. Tá quase seco. Mas assim, levar uns oito minutos pra um batom secar é complicado, né? Vou beijar meu dedo aqui pra gente ver se transfere. Só aquela região que você falou que tá saindo, tá vendo? Aqui eu vejo uns pozinhos. Se eu ver assim, ó, nada. Ah. Um pouco de medo de estregar, mas... Não é pra ele sair, né? Ó. Tá soltando aqui na bordinha, ó. Tá vendo? Que tá ficando meio cagada. Então, eu não vou mexer ali, tá? Senão vai ficar muito feio. Aqui dentro, assim, que eu tô falando. Mas aqui, ó. Tanto em cima, canta, e embaixo, ó. Nada, ó. Nada. E nada. Ele realmente não sai, tá? É... Deixa eu ver outra coisa que eu posso até aqui pra gente ter um outro teste. Deixa eu ver. Eu sempre esqueço de deixar papel aqui, né? Ó, vou fazer uma loucura. Onde eu ponho o meu brinco, tá vendo? Da Francisca Joyce. Que, por sinal, é este brinco lindo de borboleta que eu tô usando. Eu vou beijar aqui atrás, tá? Que aqui é papel mais liso, pode ser que não grude. Agora aqui atrás, não. Ó. Só onde eu falei pra vocês que tá saindo. Dentro, tá vendo que eu falei pra vocês que... Opa. Que tá saindo as pelinhas. As pelinhas, não. O batom craqueladinho, mas... E não sai que nem seria um batom normal, vamos dizer assim, tá? Ó. Deve ser, talvez, pode ser que tenha algum excessinho, alguma coisa assim que acumulou e tal. Mas não fala isso na embalagem, né? Ele fala que você pode aplicar normal, suavemente e tal. Mas não fala que você não pode reaplicar, enfim, essas coisas, né? De modo geral, ó. A rinheira, tirando essa parte, a primeira impressão é boa, porque, mano, você tá estrego, ó. Estrego e não sai. É absurdo. Vou até pôr mais força. Não sai. Não sai e não tira da boca. Tô vendo que tá perfeita a aplicação na minha boca? Então, assim, impactada. Mas a gente vai continuar esse vídeo. Vai ser aquele vídeo mais longo e tal, que eu sei que alguns de vocês gostam, tá? Agora são que horas? São cinco e trinta e oito da noite, da tarde, ó. Tá? E eu vou ficar com esse batom aí até a hora que eu for dormir, tá? Vou deixar e vou fazendo takes pra vocês. Pra gente ir vendo aí quanto tempo, de fato, ele dura. Vou, cada refeição que eu fizer, vou voltar com take pra vocês verem como ele fica na boca. Porque, assim, meu amigo, minha boca, como vocês sabem, nada segura, entendeu? Nenhum batom para nessa boca aqui. Se esse cara ficar, nossa, velho, vou te dizer pra você comprar tranquilo, entendeu? Porque, assim, minha boca é teste de fogo mesmo, porque sai tudo que é batom dela. Os batons da Bia, por exemplo, que nela fica doze horas e em mim, primeira refeição, eu consigo dar um truque, entendeu? Mas primeira refeição já tá saindo já e já era, entendeu? Agora, vamos ver esse bonitinho aqui. Aqui, ó. Ele tá meio peguentinho ainda, tá? Mas bem menos. E, realmente, a única coisa que eu vi dele, que eu só vi em mim, no caso, eu não vi mais ninguém, é esse craqueladinho aqui. Aqui, assim, né? Essa esfareladinha que ele deu nas bordinhas. Mas, assim, considerando-se que o resto do batom tá bonito e considerando-se que eu esfreguei e ele não saiu, eu acho que uma craqueladinha, assim, interna é perdoável, né? Enfim, daqui a pouco eu volto com mais takes, então, pra vocês verem aí como é que o batom está, não é mesmo? Já quis passar a cor mais escura a outra cor que eu comprei, eu vou até mostrar pra vocês. Só pra vocês conhecerem mesmo, tá? Que eu não sei se ela vai aparecer em vídeo, não sei se vocês querem mais testes de mais cores desse batom. Não sei nem se vocês queriam dar essa cor. É que eu achei muito impressionante e eu quis testar mesmo. Mas, enfim, e é o segundo produto de Avon, não, o terceiro produto de Avon que temos no canal, não é mesmo? Que é bem raro. Ó, essa cor, tá? Essa daqui é a Super Malva. Olha que bonita. Bem, achei bem fortuna, bem da hora. Curti a cor, tá? E é isso. E é isso. Vamos esperar. Aí, ao longo das horas, eu vou contando pra vocês como é que ele está se comportando, né? Então, até já. Até o próximo take. Não vai ter essa luz toda, não vai ter esse aparato todo, but, vai ser a luz do quarto mesmo, a luz normal que vocês já viram algumas vezes. Mas, o que importa é se o batom vai sair, não é mesmo? Então, é nele que a gente está de olho. Então, já vem. Muito bem, primeiro take do batom, ó. Ele está inteirinho, eu ainda não comi, tá? Porém, faz algumas horas que eu estou com ele, ó. Agora são... Eita, que esse celular apaga toda hora. 20 e 52, eu coloquei ele, né? Eu passei ele, era 17, era 5 e meia, mais ou menos. Então, estou quase 4 horas com ele. E, até o momento, ele está perfeito. Daqui a pouco, eu vou comer. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês como, mostro a hora, né? E mostro como ele vai estar, fechou? Na maior improvisação da vida aqui, eu vim mostrar pra vocês como está o batom. Então, depois que eu comi, ó, ele não saiu. Pelo que eu estou vendo aqui, quase nada. Eu não deixei a grande descansar, porque está meio escuro aqui. Ó, agora são 9 e 25, vou virar pro celular pra vocês verem. Deixa eu só achar aqui onde vira. É, não vou conseguir virar. Mas, ó, tá assim. Vou mostrar pra vocês aqui o horário pelo celular, ó. 9 e 24, tá vendo? Então, passou, tipo, 20 minutos, meia hora praticamente, da hora que eu mostrei pra vocês. E ele continua. Eu comi um lanche, tá? Não estava muito engordurado, mas mesmo assim, ó, foi um lanchinho aí. E mesmo assim, não saiu nada, tá? Então, daqui a pouco, eu volto pra mostrar pra vocês como ele está. Depois de mais algumas horas aí. Fechou? Já veio. Muito bem, agora não faz tanto tempo assim que eu fiz o último take, mas eu resolvi fazer um take próximo do outro, porque eu queria que vocês vissem numa luz melhor como está o batom, mesmo depois de eu ter comido, tá? Eu vou mostrar pra vocês que horas são o primeiro, pra ficar mais fácil, né? No caso, deixa eu ver, pegar aqui o outro celular, com a hora, pra vocês verem, ó. 11 e 24, tá? Eu, lembrando que eu passei o batom, eram 5 horas da tarde, né? Era 5 e 50, não, 5 e 45, 5 e meia, é 5 e 35, é verdade, é isso, é verdade. E aí, eu já comi, eu não comi muito, né? Porque a noite eu já não como tanto, mas eu comi, eu jantei, né? Eu comi o lanche aquela hora que eu fiz pra vocês. E, ó, ele basicamente só saiu nessa parte de dentro da boca. Que não é mais boca bem, na verdade, é a parte interna mesmo, né? É a mucosa já e tal, que é outra textura. E aí, eu acho que não é essa a promessa do batom. Pra vocês verem que ele não tá saindo nem nada, ó. Estregar de novo, ó. Zero batom. Ó. Até beijo molhado. Tá? Ele segue aqui sem sair na mão nem nada. Tá perfeito na boca, ó. Não se moveu, tá? Enfim. Até o momento eu tô amando. Ah, uma coisa importante de falar, que eu não sei se eu falei no começo do vídeo, na verdade. Mas, ele tem uma textura engraçada. Quando ele vai secando, ele fica meio colado, colado, é, como se diz? Não é colado, como que se diz? Grudenta, sabe? Meio colado mesmo, assim. Bem, bem esquisito mesmo. Ele tem uma textura estranha, que a boca fica bem grudenta mesmo. E ele demora muito, pelo menos na minha boca, tá? Ele demorou muito mesmo pra secar. E outra coisa importante, é que ele não é um batom que você não sente que tá de batom, entendeu? Inclusive, nas minhas extremidades, ó. Pode ver que ele ainda gruda. Só que eu passo o dedo, tá seco e não sai. Entendeu? Ó. Ele meio que gruda quando você fricciona uma boca na outra. Só que isso não... Ninguém isso, ó. Ó. Nem isso faz com que ele saia. Tá vendo? Ainda, ó. Arrastando com a mão, ó. Não, tá? Não sai de jeito nenhum. Então, eu vou aparecer aqui, talvez, mais uma ou duas vezes pra vocês, tá? Não vou ficar por mais de 10 horas, porque eu apliquei o batom mais tarde. Era umas 5 da tarde, né? Obviamente, eu não vou ficar 12 horas. Não vou ficar acordada até 5 horas da meia, provavelmente, né? Eu acho que não, pelo menos. Às vezes acontece, mas não sei se hoje vai ser um dia disso. Mas, de qualquer maneira, a hora que eu for remover toda a minha maquiagem, eu vou levar vocês comigo pra vocês... Vou tirar tals pra gente ver qual é o jeito que ele sai de fato. Porque ele reza a lenda que ele só sai com demaquilante bifásico. E a gente vai descobrir juntos se é assim mesmo, entendeu? Esse é o objetivo, no caso. Então, eu vou estar removendo minha maquiagem, minha esposa vai filmar pra gente ver qual é que é. E é isso aí, tá? Então, ó, até o momento, 6 horas de uso, dá pra dizer, né? De 5 é? 6 horas de uso. 5. Não, tá certo. 6 horas de uso e ele está perfeito. Tá? O que é, de fato, assim, absurdo. Enfim. Então, daqui a pouco eu volto com outro take pra vocês e eu espero que vocês estejam gostando até o momento. Tá? Muito bem. Eu tô aqui no meu banheiro. Agora são exatas... Tarde pra porra, no caso. Ó, 2 e 15, tá? Eu só vou tirar a maquiagem porque eu não aguento mais se eu estou com o batom desde as 17, amor. 17 até 2 da manhã são quantas horas? 17 até 24 seria 8, 10 horas. Certo? 10 horas. E, ó, ele tá perfeito. Ó. 9. Inteirinho. Tá? E agora a gente vai fazer alguns takes. Que eu vou tentar remover ele. E vamos ver como que ele vai sair. Então, peraí que eu já venho que a gente vai virar. No caso, saco de um toalha. Releve toalhas penduradas e afins porque a gente tá no meu banheiro, não é mesmo? Então, ó. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, com 9 horas de uso no caso, olha como ele fica. Ó. Tá vendo? Ele com essa craquelar. Tudo em volta, ó. Dá pra ver? Tá vendo? Tá vendo, mãe? Eu acho que sim. Ó. É bem aqui. Tá vendo? Que tá bem aberta. Enfim, ele começa a ficar feio, mas assim, a gente é de convir que são, né, 9 horas com o batom na boca. E tipo assim, é só isso que ele sai. Então, assim, dá pra considerar. Tá. Eu vou pegar primeiro o meu demaculante em óleo, tá? Já tem... Não sei se tem vídeo dele no canal, mas vai ter. Vou pegar uma coisinha só dele. Porque eu vou fazer só da boca, né? Não vou tirar do rosto inteiro. Não nesse primeiro momento. Vamos ver se sai. Ó, vocês estão vendo aí que ele não sai. Ó. Ele correca a rica zoado, ó. Vai cair, né? Ó. Tinha que daqui 30 anos ele vai sair. Mas assim, eu vou ter que ficar esfregando na boca 30 anos. Eu vou tirar esse negócio aqui pra vocês verem que ele não tirou praticamente nada de batom. Ó. Demaculante. Aqui eu quase molhei demaculante. Só pra vocês verem que é o demaculante em óleo. Assim. Não sai, tá? Com o demaculante em óleo. Vamos deixar isso claro. Aí, como eu já tinha visto algumas pessoas falando que ele não saia assim, eu trouxe, e vamos rezar pra sair com esse aqui, porque é o que eu tenho no caso. O demaculante bifásico da Ruby Rose, que diz que é o único rolê que tira. O que é isso? Ah. Sorry. Não temos essa intimidade toda nesse ângulo, né? É sempre daqui que eu me chamo. Enfim, ó. Demaculante bifásico da Ruby Rose. Aquela sacudida, porque, né? Pra misturar as propriedades todas. E encharcar o algodão. Não vamos fazer miséria, porque senão não vai tirar esse troço. E vamos ver se agora sai. Ó. Eu estraguei tudo aquilo. Ó como que ele tá. Ó. Aí sai. Não sai de boa, não, tá? Eu acho que se for um mais oleoso, que esse da Ruby Rose não é oleoso. Ó esse aqui. Aí eu acho que ele vai sair melhor. Ó esse. Aqui eu tô estregando. Claro que eu tô esfolando minha boca, né? Mas, assim, eu tô estregando bem. Então, vocês podem lançar assim, com muita facilidade. Depois de tirar os restos, fica mais fácil. Vou inverter o algodão, porque a gente não desperdiça algodão e nem demaculante. Vai tirar em cima. Ó. Não é uma passadinha, não, tá? Eu tô passando várias vezes de leve. Mas, várias vezes. Se eu passar forte, eu vou esfolar minha boca. Ó. Jesus. Eu tenho uma outra cor, que eu comprei duas cores, que eu vou testar, às 16 horas. Eu vou passar ela com a cor dessa, sem maquiagem nenhuma. E vou ficar até. Vou fazer um take disso pra vocês. Com a outra cor, mostrando as horas. Ó. Por fim, ele espalha batom pra todo lado, né? No caso. Meio normal de batom. Mas, ó. Saiu, tá? Só com o demaculante da Ruby Rose. Quer dizer, o bagulho é uma magia negra, entendeu? Porque não saiu com o demaculante em óleo, que é, teoricamente, mais forte do que o demaculante bifásico. E saiu com o bifásico. Mas, tudo bem. E é isso, por enquanto. Então, amanhã eu volto com a outra cor de batom. Provavelmente, sem estar maquiada. Mas, eu volto pra mostrar pra vocês como ele vai ficar, tá? Durante todas as horas. Vou tentar filmar às 16 horas. Vou me esforçar pra ficar 16 horas acordada. Entendeu? E aí, a gente volta com a outra cor. Fechou? Então, até amanhã. Bom dia, gente. Tudo bem? Tô assim com essa cara de quem acabou de acordar. Porque eu acabei de acordar mesmo. E eu vim aqui pra gente passar juntas o batom da Avon, tá? Esse daqui é na cor Super Malva. Ops. Aquele Power Stay. Vamos continuar aí com os testes, tá? Então, eu vou passar aqui com vocês. E aí, vou esperar secar. E mostro pra vocês a hora que ele secar, tá? Então, vamos lá. Vou usar vocês de espelho. Porque, no caso, eu não tenho espelho por aqui. Enfim, eu queria fazer uma coisa menos formal do que sentar lá onde eu gravo, entendeu? Enfim, vamos lá. Ai, eu rio nessa cara. Lembrando que não pode frixar, frixar, friccionar os lábios. Desculpa essa cara. Olha, tá? Tá me parecendo reto aqui. Mas... Eu tô no meu banheiro. Sim, sentada no vaso. Não, não estou fazendo coisas. Só estou sentada mesmo. Porque, né, acabei de acordar, não estou a fim de ficar em pé. Então... Bom... Eu vou levantar agora. Vou lá ver no espelho como ficou. A hora que ele secar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como ele tá. E... Volto também pra mostrar o horário em que eu apliquei. Tá bom? Então, já vem. Pronto. Muito bem. Agora eu tô no quarto. O batom acabou de secar, tá? Eu vi que... Eu não consegui ver a hora que eu tava aplicando no celular. Mas ele tá manchado. E com uma cobertura menor aqui em cima. E no batom em si, como eu tirei ele da embalagem, né? Que é um plastiquinho, no caso, que vem em volta. Eu não sei se eu posso aplicar ele de novo. A gente vai descobrir isso agora. Porque tá muito feio em cima, entendeu? E eu queria que a cobertura ficasse mais bonitinha pra vocês verem. Então, peraí. Tô aqui tirando o excesso só. Ó. Vamos ver se ele vai aceitar aí. Uma correção. Deu pra salvar, no caso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um espelho, peraí, pra gente ver mais de perto. Tô do lado aqui da minha penteadeira. Que era a minha escrivaninha. Vamos pegar o espelho aqui. Meu espelho de garravação. Pra ver. Bom, eu borrei ali mesmo, né? Como vocês viram. Eu vou consertar. Eu tenho que consertar o lado de lá. Antes que ele seque. Então, peraí que eu já venho. Rapidão. Agora sim, batom arrumado. Arrumei aqui o contorno da boca toda, na verdade. Arrumei aquele borradinho que eu tinha dado aqui. Enfim, arrumei o batom de modo geral, tá? Gostei da experiência, porque eu senti que, embora ele já tivesse secado, eu consegui arrumar. E ele não ficou grosseiro, sabe? Não ficou com um aspecto feio na parte superior dos lábios, que era onde eu tinha passado uma camadinha muito fina. Ele super aceitou uma segunda camada, assim. Ele é um batom bem espesso, tá? É uma camadinha só. É que na de cima tinha pouquíssimo produto no pincel e eu não vi, entendeu? Porque eu já tinha passado embaixo, talvez eu acabei não mergulhando o pincel de volta na embalagem, né? Pra pegar mais produto. Então, por isso que ele ficou um pouco mais translúcido em cima, tá? Eu gostei muito de como ele tá nos lábios, ó. Ele tá completamente seco. Ele fica... Quando ele tá secando, ele fica um puxa-puxa, sabe? Fica uma textura desconfortável, mas agora que ele secou completamente, eu achei que ele ficou muito maravilhoso na boca. É legal que você estica o batom, ele tem essa coisa de ser flexível e ele realmente é. Você estica a boca, ao invés de ficar mais craquelada, ela fica lisinha, tá vendo? Fica bem aveludada, ó. Seca completamente. Enfia em baixo. Que eu passei uma camadinha fina também, né? E, ó. Agora pode esfregar. Ó, tô só passando a mão por enquanto. Que ele acabou de secar, né? Então, também não vamos abusar do bichinho. Tá? Agora, então, são... Deixa eu pegar aqui um horário pra vocês verem, no caso, não é mesmo? São... Ai... Pera lá. 10h53 da manhã, tá? Meu objetivo é ficar com ele até as 2h da manhã. Que são as 16h. Que ele promete ficar, não é mesmo? Se ele diz pra mim que ele vai ficar 16h, então a gente vai ver se ele vai ficar 16h. Por isso vocês me viram com essa cara, de quem acabou de acordar. Porque o único meio de eu ficar essas 16h é não fazendo não passando batom tão tarde. Porque daí vai dar as 12h às 10h da noite até as 2h da manhã. Que é mais ou menos o horário que eu gosto de dormir mesmo. Ele já vai tá... A gente já vai saber como ele vai tá. Então, eu acordei, mas eu vou voltar a dormir. Entendeu? Vou almoçar. E aí, quando isso acontecer, depois do almoço, eu venho fazer um update pra vocês verem se mudou alguma coisa no batom. Tá? Então, é isso. Né? Não tem mais o que falar. É isso mesmo. Vamos ver. Ah, um adendo importante. Eu escolhi essa cor com base no vídeo das meninas que eu assisti. Da Nina Secrets e do Romulo. Da Romulo, né? Da Romulo Krika. E da Duda Fernandes. Me pareceu que era essa cor. Mas, assim, eu acho que deve ficar essa cor na luz. Desculpa. Essa cor em luzes mais artificiais e tal. Eu acho que ela fica mais vibrante, tá? Na luz mais normal, ela fica esse rosinha mais simples. Mas ele não é menos lindo. Ele é mais simples, mas ele é lindo do mesmo jeito. Então, é isso. Eu vou voltar a dormir. E a hora que eu for, depois que eu almoçar, eu volto aqui pra gente conversar sobre como ele tá na boca. Certo? Então, ótimo dia aí pra vocês. Até daqui a pouquinho a gente se encontra outra vez. E já vem. Muito bem. Acabei de terminar de almoçar. Não comi nada oleoso, tá? Eu não gosto de comida oleosa. Então, ó como tá ele. Como se nada tivesse acontecido. São agora meio de 48, tá? Então, já tem aí quase duas horas que eu tô com ele, né? Mais ou menos. Então, é isso. Mais tarde, depois do meu café da tarde. Que é mais pro final da tarde. Eu volto aqui. Pra mostrar pra vocês como ele tá. Certo? Mas, por enquanto, ó. Aproximar bem. Me parece que tá igual. Eu sinto. Uma coisa importante falar. Que naquela parte que eu fiz a segunda camada. Eu sinto ele mais grosso. Sabe? Menos confortável aqui embaixo. Não fica ruim em nada. Mas ele fica um pouquinho menos confortável. Mas, de qualquer maneira, não parece que eu tô de batom, tá? Gostei muito. Então, logo mais eu volto aí. Pra gente ver como é que tá. Fechou? Até já. Muito bem. Café tomado. Agora são. Já é bem tarde, diga-se de passagem, tá? Já faz aí umas 5 horas que eu tô com o batom. Ó. 17 e 19. Eu costumo tomar café umas 5 horas da tarde, mais ou menos. E não comi nada oleoso e tal, né? Ó como tá o batom. Eu acho que ele não tá mais bonito, tá? Eu acho que aquele aspecto dele de mais aveludada, de quando eu fazia assim. Sabe? Não tá mais. Ó em cima. Aqui embaixo, onde eu passei duas camadas, tá mais incômodo um pouco. Mas nada demais, assim, entendeu? Achei que tá de boa. Então, 6, 5 horas, né? Com o batom. Daqui a pouco eu volto, então, pra gente ver como ele ficou. Na verdade, daqui a pouco, assim, depois da janta, né? Porque não faz muito sentido eu voltar, sei lá, daqui umas 2 horas, entendeu? Então, depois que eu jantar, que provavelmente hoje tá friozinho, vai ser sopa a minha janta hoje. Então, depois que eu jantar, eu volto aqui pra gente ver como ele está. Beleza? Então, até daqui a pouco. Muito bem. Agora, numa posição melhor de luz, eu acho, pra vocês verem, ó. O batom tá bem como cara de velho. Tá mais grosso. Tá me incomodando mais agora. Agora, faz... Deixa eu pegar o bagulho pra gente ver a hora. Calma aí. Minhas coisas ali. Faz... Nossa senhora. 11 horas que eu tô com o batom. Praticamente. 9,56. Eu pus ele na boca, era 10,53 da manhã, né? Que 9 horas. 11 horas que eu tô com o batom. Que louca, né? Que conta foi essa que eu fiz? Então, 11 horas que eu tô com o batom na boca. E como eu disse, ele tá bem desconfortável, tá? E eu vou até pegar o espelho aqui pra ver com mais detalhes. Pera aí. Deixa eu baixar aqui pra vocês não verem minha bagunça. Ó. Peguei o espelho. Olha, ele tá velho. Dá pra ver que ele tá... Que tá mais... Tá tipo com a aparência de batom velho, sabe? Mas... Não tá feia. Curiosamente, eu vejo uns brilhinhos na minha boca. Que eu não tinha visto antes. E eu acho que é do batom mesmo. Não sei se dá pra ver aí. Mas eu vejo aqui claramente. Então, estamos chegando aí ao marco de 12 horas de batom. Praticamente. Daqui a uma hora vai fazer. Assim que acabar a The Voice. Hoje a dia de The Voice. Eu sou louca fã. Fãzaça, assim, de The Voice. Então, assim que acabar o The Voice. Que deve ser mais ou menos umas 11 e pouco. Quase meia noite. Eu volto aqui. Pra fazer um update de batom. Pra vocês verem como ele tá. E depois eu volto quando completar 16 horas. Que é o horário que ele disse, não é? Que ele fala pra gente que ele fica. Então, a gente vai descobrir. Hoje a série dura 16 horas. Entendeu? Uma coisa boa de falar é que ele tá saindo aqui, ó. Tá vendo? Ele saiu dessa parte interna da boca. Né? Em cima também, ó. Mas, ainda está plenamente usável. Tá? Não tá feio. Tá incômodo, tá? Tá grosso. Você sente o batom agora na boca. Tá rígido, sabe? Não tá confortável mais. Mas, não tá feio ainda. Então, daqui a pouco eu volto pra gente fazer o update de mais de 12 horas de uso. Tá bom? Então, já vem. Muito bem. De volta aqui agora. Já se passaram 14 horas. Que eu estou com o batom praticamente. Eu passei ele às 10h53 da manhã. E agora são exatamente... Meia-noite e três. E já se passaram 14 horas. Então, faltam só mais duas horas pra gente cumprir a missão aí de ficar 12 horas com o batom. Quero... 12. 16 horas com o batom. Quero mostrar pra vocês que... Ele tá, ó... Ele tá, ó... Continua igual da última vez que eu fiz a atualização, né? O update. Continua a sair daqui. Não retoquei nada. Ó... Ele já tá mais feio, tá vendo? Tá com mais aparência de seco e de batom velho mesmo. Vou até pegar um espelho aqui pra ver se tá faltando mais alguma coisa pra falar pra vocês. Mas ainda assim, apesar de ter saído aqui e tá com esse aspecto de batom velho e tal, ainda assim eu acho que ele tá aqui. Tá cumprindo aí a promessa, entendeu? De todas essas horas. Não que fique bonito, no caso. Mas que tá cumprindo, tá cumprindo. Deixa eu ver aqui. Ó... Mesma coisa. Eu só achei que ele saiu um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Ó... Se eu ficar com a minha boca normal, ó... Antes cobria, entendeu? Enfim. Não comi mais nada. Jantei só, foi a janta mesmo. Mas tô vendo realmente aqui... Que ele é levemente acetinado. Vejo leves brilhinhos de fato. E realmente ele saiu um pouquinho mais e tá com aspecto bem feio. Assim, bem seco. Sabe, ó? Não sei, vou tentar aproximar bem de vocês. Ó... Tá bem seco mesmo. E mesmo que eu passe a língua, não melhora, entendeu? Ó... Tá começando a querer craquelar. Eu vejo quando ele estica a boca assim. Ó... Dá pra ver entre as linhas a boca, em vez de batom. Ó... Tá vendo aí? Acho que deu pra ver, né? Bom, espero que tenha dado pra ver no caso. Senão vocês só ficaram com uma careta mesmo. Mas enfim... Considerando isso que ele promete. 16 horas de duração. Com 14 ele ainda tá aqui. Tá bem, né? Relativamente bem. Se você pensar que são 14 horas de batom. Então, assim... Não tá dando pra falar muita coisa. Agora eu vou tomar banho. Vou lavar meu rosto. E tudo. E daí eu volto. Daqui a duas horas. Né? As duas horas da manhã. Pra gente... Fechar... As 16 horas... Certinhas, praticamente. E... Enfim. Vou lavar o rosto. Vou lavar tudo. E vamos ver se ele vai ceder em algum momento. Né? Pra água. Enfim. E aí eu volto então. Daqui a umas duas horas. Pra gente fazer o nosso último update sobre o batom. Mas assim... Tô abismada. Ele ficou muito bem. Aqui... A lateral. É importante falar. Aqui ele saiu. Tá? Completamente. Mas é uma região que sai fácil mesmo. Independente do que a gente come. Eu acho que aqui é uma região que sai muito fácil mesmo. Mas enfim... Até o momento eu acredito de fato que ele cumpre o que ele fala. Especialmente porque a minha boca... É uma boca que não segura batom. Eu sempre falo isso pra vocês. Tem muitos batons que eu vejo as meninas falarem que dura muito na boca delas. E que você vê realmente que durou bastante. E na minha boca, meu bem, não dura. Entendeu? E assim... Se tá durando quase... Praticamente, né? As 16 horas... Na minha boca. Então assim... Eu acredito que vai durar na de vocês também. Entendeu? Mas enfim... Não dá pra saber, né? Cada uma é um... Enfim... Na minha experiência até o momento estamos indo muito bem. Então daqui a duas horas eu volto aqui. Pra gente ver como ele tá. E daí eu vou remover ele com vocês. Certo? E é isso. Então até daqui a pouco. Muito bem. De volta aqui. Agora completam... Foi... Completou, na verdade... Às 16 horas com o batom, tá? Acabou... Vai acabar... Vai completar aqui pelo horário do iPad. Na verdade vai completar em um minuto. E pelo horário do meu computador já completou. Ou seja, não sei. Tá? Mas enfim... 12... 12 não... 16 horas com o batom. Eu apliquei ele às 10 da manhã. Né? 10h53 da manhã. Esperei dar 2h53 quase. Porque nunca mais viro essa porra. Às 12h53. Muito bem. Pra vir fazer o vídeo com vocês. E eu vou... Antes de... Finalizar e tirar ele com vocês. Eu quero ver como ele ficou. Então o que eu vou fazer? Vou pegar meu espelho de novo. Né? Que felizmente fica aqui do meu lado. Então... Facinho de pegar. Só é ruim porque eu tô com uma mão. Mas... To do bem. E eu... Vamos ver como ele tá. Ó. Deixa eu deixar assim, né? Pra vocês me verem. Assim. Agora tá bem desconfortável, tá? Ele começou a ficar mais grudento, assim. Depois de muitas e muitas horas de uso. Ele saiu um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Acho que dá pra ver bem que ele saiu um pouquinho mais. Já tá entrando, ó. Tá vendo aqui? Que tá descendo já. E tá começando a sair mais. Mas ele cumpri 16 horas de uso. Não tem como falar que não, né? Já que eu tô com ele desde as 10h53 da manhã. E vocês viram aí. Que são 2h53 da manhã. E já são 2h54 da manhã. Mas um pouco eu fico 24 horas com o batom. Então, sim. Ele cumpre. O que ele promete. E agora vamos retirar, então, juntas. O batom. Deixa eu pegar aqui o meu demaquilante. Porque tem que ser... Eu tenho só um demaquilante bifásico. Que é o da Ruby Rose. Que eu ganhei em algum evento que eu fui. Em algum evento, não. Em algum workshop. Acho que foi o da Bruna Malheiros que eu ganhei. Ó. Tá? É esse que eu uso. Então, vamos lá. Deixa eu abrir ele. É bem fácil abrir com uma mão só, né? Bem tranquilo. Eu já sou um desastre. Por que eu já não deixei aberto? Pera aí, gente. Deixa eu abrir. Calma aí. Agora vamos tirar ele, então. Juntas. Olha, já tá bem duro. Bem ressecado. Tá indo desconfortável mesmo. Eu tento lançar já na pele. Porque eu já lavei o rosto. Né? E já hidratei. Então, a testa pronta era dormir. Tava só esperando dar o tempo. Pra eu poder tirar esse batom. E já subir o vídeo. No YouTube. Que eu já demorei muito pra fazer isso, inclusive. Ó. Eu acho que ele... Tem uma fixação incrível. Eu amei a fixação desse batom. Embora ele vá ficando feio, né? Mas daí também... Esse aqui é um batom que fixe 16 horas e ainda fica bonito. Não quer quase nada, né? Ó. Certo? Aí já enfia. Sem apertar. Ele não sai tão fácil, tá? Dá aí um traolinho pra tirar. Considerando se a fixação dele já é esperada, né? Que lhe dê trabalho. Ó. Basicamente, tirei ele todo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho mais um algodãozinho limpo aqui. Eu vou pegar o demaquilante de novo. Vou molhar bem o algodão. Porque assim eu tenho pavor. E tô sacudindo o celular, né? Desculpa. Tenho pavor de resto de maquiagem, seja o que for, entendeu? Então eu já peguei um a mais, ó. Molhei. Não tanto que não tinha olhado antes. E vou tirar qualquer resquício que possa ter ainda. E acredite, tem. Ó, ainda tem batom na boca. Ó, acredito que ainda tem um pouco de batom na boca. Mas eu não vou esfregar mais. Porque eu não quero mais ficar. Minha boca, entendeu? Então, ó. Tirei o máximo que dava. E assim, gente. Não tem nem o que falar, né? Usou algo do... Eu usei dois disquinhos e não tirou tudo, né? A boca não tá ressecada porque é demaquilante bifásico, né? Enfim. Vamos lá. Então, sim. Ele dura 16 horas. Inegavelmente. Eu gostei muito disso. Eu acho que ele cumpriu muito bem. O que ele promete, né? No caso de durabilidade. Ele vai ficando bem feio. Quando vai chegando próximo das 16 horas, vamos dizer assim. Mas também, a gente tem que considerar que ninguém vai ficar 16 horas de batom, né? É muito difícil isso. A gente fica umas 8, 10 e tal. A gente fica. Mas 16 eu acho difícil a gente ficar, né? Caso você queira ficar, é um batom que sim, pelo menos pra mim, tá provado. Ficou as 16 horas, como você viu. Tava bem feio, bem desconfortável nessas últimas horas aí. Desde que ele completou praticamente 10 horas, eu acho que ele começou a ficar desconfortável. Começou a ficar mais grudento, mais peguento, sabe? Mas, enfim. De qualquer maneira, ele cumpre o que ele promete, né? As 16 horas estão entregues. Sim, eu gostei muito de testar esse batom. Eu comprei duas cores. Que foi a Tordivinho, que foi o primeiro. Os primeiros takes. E depois, a Super Malva. Quero comprar mais uma cor. Provavelmente vai ser o Vermelhão. Porque eu adoro batom vermelho e eu odeio que eles saiam. Que eles saiam, eu adoro muito batom vermelhão, assim, sabe? Então, provavelmente ele vai ser a próxima cor que eu vou comprar. E última, no caso. Porque tá bom, essas três cores já. Enfim, gostei muito. Indico bastante. Especialmente se você tem esse problema que eu tenho também de batons. Não durar bastante nessa boca. Esse daí durou as 16 horas certinhas, como vocês viram aí. Fui mostrando os takes. Fazendo os updates pra vocês aí. Mostrando os horários e tudo mais. Enfim. Aprovado a 16 horas. Comprovada. Batom da Avon. A Avon arrasou. Arrasou muito. Amei muito testar esse produto. E é isso, gente. Tô encantada mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Me segue lá no Insta. Eu sou de Makeup com dois As por lá também. Tá bom? E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. E ah, se você ficar 16 horas de batom, não vai esquecer de hidratar, tá? Eu vou correr agora passar o meu hidratante labial. Porque, né, o coitadinho da boca tá merecendo descansar, né? Judieira. E é isso, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Ah, esse vício que vocês estão vendo aqui é do antioxidante hidratante, tá? Vou deixar linkado aqui, resenha pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.